Eu descobri algumas curiosidades das principais skins da nova caixa Revolution do CSGO e a principal skin da caixa, que é a M4A4 Temucal, está envolvida numa polêmica gigantesca onde aparentemente o designer por trás de inventar essa skin teria roubado algumas artes para criar algumas skins que ele aplicou na oficina da Steam para possivelmente serem aceitas pela Valve. Nós vamos analisar aí a polêmica, o post inclusive da pessoa que está acusando o designer dessa skin aqui. Vamos ver então do que é que se trata essa polêmica aí e se possivelmente esse item pode se transformar num item contrabando ou não no futuro. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Então galera, tivemos a nova Revolution Case adicionada no CSGO nessa atualização que também adicionou uma cápsula nova de adesivos e um novo kit de música, né? E ao meu ver, a Valve estava precisando monetizar o CSGO de alguma forma por isso o lançamento de uma cápsula e caixa ao mesmo tempo já que praticamente a única coisa que estava sendo vendida, né, para ser monetizado o jogo nesse momento eram as cápsulas do Rio 2022 que estão com desconto e tal, mas a galera não comprou muito essa cápsula eu mesmo não vi possibilidade de investir nesses stickers e eu já descobri uma curiosidade logo de cara da Revolution Case que eu queria mostrar que eu achei muito legal que é o seguinte todas as skins que a gente inspeciona quando a gente compra a caixa elas vêm nesse estado Factory New a gente vê que não tem desgaste nenhum mas dá só uma olhada nessa P90 quando a gente inspeciona e olha a diferença de uma P90 Neo Queen realmente em Infector New com Float 0.01 notaram alguma diferença? ó, vou fazer de novo vou inspecionar uma aqui do mercado, Infector New beleza, aqui tá ela e essa aqui é a que me aparece quando eu venho na caixa e inspeciono, mano eu acho que pela primeira vez o inspect de uma skin não é ela em Infector New e sim em Battles Card porque a curiosidade é que essa P90 Neo Queen conforme ela vai se desgastando ela vai ficando mais roxa e mais bela na realidade isso não é a primeira vez que a gente tem em uma skin de CSGO a gente teve essa mesma feature nessa caixa aqui, ó Dreams and Nightmares Case na M41S Night Terror que é desse jeito Infector New mas se transforma nessa skin aqui quando tá no float máximo de 0.69 eu já identifiquei nessa data base de skin CSGO que o float máximo pra essa P90 Neo Queen é 0.59 então essa daqui seria a P90 Neo Queen com o maior roxo possível que louca que ela fica, na moral muito mais irada do que a sua versão Infector New que chega a ser assim meio sem graça até, né enfim, portanto se você for comprar essa P90 Neo Queen eu aconselho que você compre ela em Battles Card que ela é bem mais bonita realmente, tá ligado? não tem nem comparação e a gente já vai analisar como que isso tá afetando o mercado também no preço dessa skin, se liga enquanto que a gente tem a versão Infector New vendendo aqui no momento por cerca de 60 reais no mercado da Steam a mesma P90, porém, em Battles Card tá sendo vendida por cerca de 33 reais o que é apenas metade do preço sendo que algumas skins, assim, a diferença de Infector New pra Battles Card é muito mais do que metade então a comunidade na realidade já se tocou que vale mais a pena comprar essa skin com bastante desgaste já que ela fica bem bonita enquanto que Infector New vai ser mais utilizada mesmo pra contratos de troca que a Valve tá apelando pro público chinês e japonês, asiático em geral, jogar o CSGO fica bem na cara, né? por causa da adição dessa skin aqui mas outra skin também remete à China, provavelmente que é essa Glock Umbral Rabbit já que esse ano na China é o ano do coelho é onde eu pesquisei eu até quero dar uma pesquisada pra ver se isso daqui não é um padrão que se repete se alguma skin do ano passado tinha algum tigre mas no caso, a gente sabe que o coelho e essa arquitetura aqui medieval chinesa, né? dá pra ter certeza que eles acabam de bater o recorde, galera o CSGO bate um novo recorde de players 1.320.000 jogadores ao mesmo tempo jogando CSGO bom, parece que a Valve aprendeu duas coisas na caixa Dreams & Nightmares não apenas que dá certo uma skin aí com Float Battles Card ficar roxinha e tal mas também esse estilão RGB nas skins eu acho que aqui na Nightwish eles conseguiram explorar 100% em algumas outras skins também já tinham esse elemento como por exemplo, essa McTen aqui, né? a McTen discoteque conforme você interage com luzes de diferentes cores essa skin, ela vai mudando mas foi com a Call of Duty que a gente conseguiu realmente perceber essa transformação insana dependendo da luz que você tá, né? se liga aqui como que a arte da skin tá de um jeito quando eu entro debaixo dessa luz parece que a skin reage como se fosse ultravioleta repara que tipo assim, luzes brancas e tal não vão ter muito esse efeito mas enquanto a gente entra aqui numa luz vermelha ou numa luz amarela mano, parece que é ultravioleta a arte da skin mas eu acho que esse efeito não funciona muito quando você tá inspecionando e sim quando você tá só olhando aqui a skin, tá ligado? porque quando você tá na luz e tal você inspeciona, ela já troca de cor naturalmente assim que meio que funciona esse efeito e a nova Car Headshot meio que tem esse mesmo efeito tô com a Car Headshot no sol, né? e ela muda de cor quando eu dou esse inspect ela tá com uma predominância um pouco mais roxa e tal isso aqui fica muito diferente, mano e a gente vai ver também essa intensificação no roxo quando a gente vem aqui por uma luz um pouco mais amarelada, mano esse mapa aqui o Seed tem umas luzes muito insanas, né? não sei se isso aqui é uma luz amarela ou vermelha mas, mano, olha isso como é que vira tipo uma outra skin mesmo tem umas luzes no underground aqui desse mapa que eu já tinha testado na AK Nightwish antes e aqui tem uma luz vermelha, ó e realmente, mano a luz vermelha fica ainda mais insano aquela luz lá provavelmente era uma luz meio amarelada e tal o que virou um pouco de moda não sei se vai ser o caso dessa AK também mas na Nightwish todo mundo queria ela em Battles Cards pra ficar virado embaixo dessas luzes vermelhas e amarelas no caso, essa aqui é a Headshot mais desgastada que já conseguiram dropar a Flute 0.99 e é mais ou menos isso que acontece quando ela tem o Flute muito alto e vem embaixo de luz vermelha fica toda pixelada, mano muito estranho, na minha opinião e vamos falar então do que a gente precisa falar que é a M4 Temucal e a polêmica será que essa vai se tornar uma skin contrabando? porque pra quem não tá ligado a única skin de CSGO que é contrabando é a M4 Raul isso aconteceu não com essa skin que a gente tá vendo hoje e sim com a Raul original, a Raul antiga que tinha sido aplicada na oficina da Steam por um designer que tava roubando uma arte e aí a Valve teve que agir substituindo aquela skin antiga da Valve por essa que a gente tem hoje congelando todos os itens no mercado parando de dropar esse item aqui na caixa e fazendo com que basicamente ela se tornasse muito rara então, pode acontecer isso com a Temucal? primeiramente, eu gostei muito dessa skin de M4 a 4 principalmente a forma como ela combina com as minhas luvas né mano, ficou bom demais, cara eu vou abrir meu Twitter a primeira postagem que aparece como recomendada é exatamente a postagem que eu já ia pesquisar ele fez um post onde ele fala o artista por trás da M4 Temucal provavelmente está cheatando pra criar skins aí pra oficina da Steam ele falou que encontrou a arte original pra algumas skins que o Fornes o criador aí dessa M4 a 4 Temucal tinha feito e ele compara aqui, né mano ele fala assim essa skin aqui de M4 a 4 que ele criou lá pra oficina da Steam ele basicamente roubou uma arte de alguém e meio que deu uma copiada e o mesmo aconteceu pra uma outra skin a Desert Eagle que esse Fornes também criou, mano mas enfim, parece que é um pouco de imitação e não Ctrl C, Ctrl V nessa comunidade de anime também parece que é muito comum tudo parecer muito igual, né e ele fez toda uma pesquisa aqui e tal dizendo que ele estava copiando alguns desenhos de outros animes de outros criadores desenhistas e tal mas aí o designer mesmo, né o criador da M4 a 4 Temucal ele postou uma foto que ele tem um desenho feito à mão do personagem da M4 a 4 que seria essa menina aí de cabelos rosas, né e vamos falar sério, né o resto da skin não tem muito o que dizer são ali duas cores primárias azul e branco mas escritas tanto em inglês quanto em chinês então isso não tem muito o que falar, né só o desenho mesmo que poderia ter algo de copyright mas enfim, o artista quando questionado falou que são quase que imitações realmente, né ele falou que é similar mas não 100% igual a outros desenhos que ele já havia visto na internet então basicamente é algo que ele já faz tipo assim, encontrar um desenho de anime que ele gosta e replicar dentro de uma skin porém não 100% CTRL C, CTRL V e se meio que recriar a imagem só que realmente, mano, olhando aqui a esquerda é uma imagem e na direita é outra realmente são muito parecidas e é basicamente mostrando um dos lados são artes dele e outro lado são artes de outra pessoa realmente é muito idêntico, velho mas pra M4 a 4, aparentemente não se encontrou ainda nenhum desenho que fosse tipo assim, uma cópia então talvez isso aqui seja sim um desenho original a Valve deve ter checado isso tudo também, né pelo amor de Deus, mano não vamos se desesperar não tem necessidade de sair correndo comprando essa skin pensando que ela pode ou não se tornar uma skin contrabando eu até tava pensando isso antes de gravar esse vídeo mas estou mais tranquilo acho que não preciso dessa skin no meu inventário pelo menos não agora que ela em Factory New tá custando mais de 3 mil reais e nem tem StatTrak, mano a mais barata Factory New StatTrak tá 8 mil reais eu passo galera, vamos aí acompanhando as notícias e vou trazendo mais vídeos pra vocês espero que ela não seja transformada em uma skin contrabando porque acho que eu não vou comprar, não a gente se vê no próximo vídeo não esquece de deixar um like um abraço falou